O encontro no auditório do SEBRAE reuniu empreendedores, parceiros e representantes de outras instituições. O objetivo? Ajudar o SEBRAE a construir o seu planejamento para 2018. Essas ideias, essa construção, possam servir de base para o nosso PPA 2018-2019. E é muito válida a contribuição desses parceiros e clientes que vão nos auxiliar com as particularidades das suas instituições, da realidade empresarial local, para que a gente possa ter sucesso nas ações em 2018. O evento também comemora os 45 anos de existência e apoio do SEBRAE aos micros e pequenas empresas. O SEBRAE ainda se prepara para a segunda-feira do Empreendedor 2017, prevista para ser realizada na cidade de Timon. Segundo a organização, o evento promete muitas novidades. Então nós estamos trazendo para o município de Timon e região várias novidades. Uma delas ligadas à parte de inovação, considerando a exposição de lojas conceito virtuais no formato diferenciado, em 3D, onde os empreendedores terão a oportunidade de vivenciar, de experimentar, de observar lojas conceito no formato virtual. Na avaliação dos parceiros com a CDL e a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, tem sido de grande relevância o trabalho do SEBRAE no apoio ao empreendedor. Sim, sempre é positivo e a gente busca e sempre somos acompanhados pelo SEBRAE e temos sempre sucesso. E é de grande importância essa parceria de 45 anos que nós estamos aqui hoje prestigiando esta data, certo? E queríamos reforçar que é de grande importância tanto para o município como a Secretaria de Indústria e Comércio, aqui em parceria também com eles, que tem nos dado todo apoio ao pequeno e médio empreendedor. E eu queria já dar os parabéns a toda a equipe do SEBRAE pela esta data. E eu queria já dar os parabéns a toda a equipe do SEBRAE.